Alô você, aquele abraço mais uma vez, muito bom dia, faltando agora 15 minutos para as 10 da manhã, novamente aqui no Pacujá, hoje a temperatura aqui, está mais quente ou está mais frio meu patrão? Hoje está mais frio? Ave Maria, quando estiver mais quente, como é que não é? Porque eu estou aqui agoniado, o Riquelme teve uma hora ali, rapaz, desse jeito aí, obrigado por procurar um local para me tomar um banho. Mas o Pacujá é assim, essa região aqui toda, já foi mais quente, hoje está a menos, mas por conta que a gente fica ali em cima da serra, qualquer tempozinho, a temperatura um pouco mais elevada, a gente pensa que está com certeza se acabando tudo de temperatura a mais, no caso aí mais quente. Olha, esse aqui é um ouvinte cativo da programação, o rádio dele não desliga um só instante da rádio Ibiapab FM, é o Bar São Sebastião, deixa eu ver aqui, Bar São Sebastião, né, olha aí, Bar São Sebastião, é, São Sebastião, Bar São Sebastião. Aqui você encontra da água de coco, olha, água de coco aqui, um coco, foi na outra vez que eu fui, que eu vim aqui, até mais o Bié, nós fomos medir o coco, deu três litros de água, é coco bom, água docinha, e é bom, está certo? Olha ali, pessoal ali, passando ali, cumprimentando a gente, e aqui você tem uma cervejinha estupidamente gelada, um refrigerante, uma boa colhida, tira gosto, tira gosto, bora lá conversar com ele, é o Telzinho, mais conhecido como Tel, né, o Tel é um ponto de apoio aqui, cadê a rádio, está ligado aqui? Eu disse, eu disse que estava ligado aqui a rádio, vamos ver aqui, vamos para conferir, olha aqui, olha aqui, olha aqui, esse aí é o Pedro Alisson, mais conhecido como Pedro Enfermeiro, está aí no programa Top Hits, olha aí. Foi o meu patrão Rodrigo, né, que lhe deu o número, que coisa boa, obrigado. Olha aí, 24 horas ligado aqui, ó. É, está lá comendo maçã e beterraba, a Irene Melo do Mucambo votou na música 2, Rosa e Empacujá, e daqui a pouco temos... Ele é danado. Aguarde, um bom dia para o pessoal lá no sítio, né? Bora, Pedro! Passamos agora há pouco lá na casa do Pedro Alexandrino, mais conhecido como Pedro Pimenta, né, deixamos lá um negócio lá para ele misturar com o feijão. E aí, Telzinho, um abraço, tudo bem? E aí, continua na Ibiapaba, praticamente quase 24 horas, né? A cadeira cativa, é lá para FM, Ibiapaba FM e Tropical FM, só sucesso total. E aqui é o ponto de encontro do pessoal da alta sociedade, da pessoa que quer colocar, digamos, um papo em dia, para saber das novidades, vem tudo para cá. Na hora, meu santo, se der, comer o tiragosto, beber uma cervejinha gelada, uns lanches aí, faz na hora para todo mundo aí, tá bom? Tá certo, um aguinho de coco bom, né? Um aguinho de coco bom. Olha aí, Biel, um abraço aí para o Biel, eu não sei onde é que o Biel está uma hora dessa, né? Mas, na certa, ele está escondido aí para o interior desse aí. Olha, pessoal, sempre quando vocês virem aqui para o Pacujá, procurem aqui o bar do Telzinho, mais conhecido como bar do Telzinho, é o bar São Sebastião, né? O nome dele é Sebastião, mais conhecido como Tetelzinho, né? Por que chamamos Tetelzinho? Ah, pai, é que eu tinha outro bar lá no bar vermelho, aí eu fui, e o nome lá era Balto dos Tetel. Balto dos Tetel, e aí você vai morrer como Tetelzinho. Só quando Deus souber, né? Quando Deus quiser, quando a gente não deve nada, a gente não tem a temer, né? É verdade. E de Tiragosto, o que você tem aí para comer? Eu tenho um fígado, eu tenho um peixe, eu tenho um bisteca de porco, tem carne de gado, não, que dá muito caro, né? Ah, o gado, realmente, o gado está caro. Fígado, o melhor fígado do município do Pacujá em geral. O pessoal fala, né, que é o melhor Tiragosto que tem. Fica bem aqui, próximo aqui da garagem, mostra ali, mostra ali, mostra ali, Riquelmo. Fica bem aqui, próximo aqui da garagem, da prefeitura. A garagem onde eu coloco os carros, os maquinários, fica aqui, ó, a garagem fica aqui, e ele fica aqui. Vamos agora há pouco, né, na casa da Meirinha, mas do Carlinho Pintor, mas eles não estão em casa, né? Não estão em casa. Encontrei a Auri, a Auri dizendo ela que ia para o Cariré, né? Diz que ia dar um prejuízo lá no povo lá do Cariré. E a gente está por aqui. Agora há pouco também eu estive lá na casa da Belinha, mas também o pessoal não está lá. A gente vai ver se a gente entra em contato com os pais dela, para a gente agendar uma entrevista com ela e com o pai dela, ou com os pais dela, tá certo? Para a gente conversar um pouco, saber um pouco mais a respeito da Belinha. A Belinha que faz muito sucesso, né, através desses vídeos que são gravados com o pai dela, né? É uma mistura de humor, né? E realmente está fazendo muito sucesso. E geralmente as pessoas, quando se deparam, quando verem, quando eles assistem esses VTs, esses vídeos da Belinha, eles ficam apaixonados. Aí ficam sempre buscando novos vídeos. E a gente vai começar com eles, né, com os pais, com a Belinha, para saber como foi que nasceu essa ideia deles fazerem esses vídeos engraçados, esses vídeos de humor, tá certo? Também estive lá na casa do Tonhão, né, o prefeito, para mim ver se a gente conversava com ele um pouquinho. Mas ele está visitando algumas obras no período de feriado. Hoje é feriado, dia de Corpus Christi. Mas ele está no interior e parece que também ele iria visitar algumas obras, né, digamos, que estão sendo feitas também aqui na cidade. Alguns serviços que estão sendo feitos aqui na cidade. Se preparando, né, porque a cidade está se preparando para o festejo de São João Batista, né? Começa agora, se não me falam em memória, dia 14. E a movimentação é muito grande, né? É muito grande mesmo a movimentação aqui de pessoas, né? Principalmente nessa época dos festejos. E aí, inclusive, o Padre Jesuíno nos convidou para a gente vir em dia 17, para a gente estar com ele na parte da tarde e à noite. A gente vai ver se há possibilidade de a gente vir aqui, isso na parte da tarde e à noite, para a gente mostrar a movimentação da missa, a participação do povo, tá certo? A celebração e depois a parte social, tá certo? A parte social do pessoal. Após a novena, parece que tem até quadrilha, festa de quadrilha. A gente vai ver se tem mesmo. Se tiver, aí nós vamos ficar lá mostrando lá essa festa, essa cultura que está presente, tá certo? No povo, na população cearense, em diversos lugares, principalmente aqui no estado do Ceará. A cultura junina é bem mais forte do que em outros estados, tá certo? A gente finaliza por aqui, agradecendo aqui o meu amigo Tetelzinho pela acolhida, tá certo? E quando você vir aqui para o Pacujá, não se esqueça do bar do Tetelzinho, não. Se quiser beber, se quiser tomar água de coco, se quiser comer um bom tiragosto, você pode vir aqui, que aqui é o local certo para você realmente degustar todos esses sabores de tiragosto que ele faz aqui no Capricho, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Imagens dele, do Riquelme Rodrigues.